Oi gente! Friozinho chegando e eu vejo muitas de vocês pedindo pra eu trazer aqui pro canal algumas dicas de cuidados com o cabelo no inverno. Então no vídeo de hoje eu trouxe uma dica, né, uma novidade de hidratação pra vocês. Na verdade é uma mega hidratação, então eu espero que vocês gostem. Mas antes de tudo, já clica em gostei, já se inscreve aqui no canal porque tá tendo vídeo novo todo dia, gente! Uhul! Eu cheguei ontem de viagem em São Paulo e lá tava muito frio. E por que que o frio não dá tão certo com o nosso cabelo? Porque o vento frio, esse clima seco, rouba a umidade do nosso cabelo. Então a gente tem que investir muito em óleos, em hidratação, em coisas assim pra repor isso que o frio tira, né, do nosso cabelo. Deu pra vocês entenderem? Expliquei de uma forma assim bem básica, mas depois eu posso fazer um vídeo mais detalhado. Mas a dica de hoje é uma super hidratação, que é uma novidade que me deixou no chão, sério. Essas são as novas máscaras da Salon Line, é a linha Tô Podendo. E por que que essas máscaras são tão incríveis? Porque elas dão um efeito profissional no nosso cabelo. Eu já testei duas delas. Na primeira vez eu fiz uma equitação noturna e amei, mas nesse vídeo eu fiz a hidratação normal. E eu usei a máscara concentrada de hidronutrição estrutural nível 3, porque o meu cabelo é bem ressecado. Ele só não tava tão ressecado, porque eu cuidei bem ultimamente. Mas, gente, viagem, sério, resseca muito, ar-condicionado, o frio, o vento... Eu cheguei assim, meu Deus, preciso fazer uma hidratação. E aí, o que que eu fiz? Toda vez que eu vou fazer uma hidratação, eu gosto de dar bastante atenção pra cada mecha. Eu fui separando cada mechinha do meu cabelo, aplicando com muito cuidado, com muita calma, muita tranquilidade. Eu vou aplicando mechinha por mechinha, massageando bem, pro meu cabelo absorver muito produto, sabe? Eu amo fazer bem detalhado. E depois que eu terminava cada mecha, eu enrolava e fazia um coquinho. Essa que eu tô aplicando no meu cabelo, ela tem manteiga de karité e mix de óleos nutritivos. Gente, falou em óleo, eu já fiquei apaixonada. Mas assim, enquanto eu vou aplicando no meu cabelo, vocês podem perceber que o meu cabelo, tipo, desmaia mesmo. Ele vai amolecendo. A diferença dá pra perceber no vídeo. Imaginem pessoalmente a hora que eu tava passando, assim, a mão. Sério, foi surreal a hidratação. Eu amei muito. E aí, depois que eu terminei todas as mechas, eu coloquei uma touca. Eu não tenho touca térmica, mas se você tiver, é melhor ainda. Mas só que colocar uma touquinha já ajuda bastante. Eu deixei agir por mais ou menos 10 minutos. E depois eu enxaguei, apliquei o condicionador, finalizei. E hoje eu estou no meu primeiro day after. E gente, que resultado é esse? Sério, eu amei muito, muito, muito. Como vocês podem ver, o meu cabelo tá super brilhoso. Aqui eu fiz aquele volumão nele. Passei secador, passei pente garfo. E olha a definição que ele continuou. Eu fiquei, assim, chocada, sério. E eu espero que vocês tenham gostado dessa dica de hidratação. E se vocês quiserem um vídeo de rotina, de cuidados com o cabelo no inverno, me contem aqui nos comentários que eu gravo pra vocês, tá bom? Então é isso. Um beijo e tchau!